De stand-up, né? É um absurdo assim que não dá pra gente acreditar. Porque a rede social, a livre imprensa, trouxe muita informação que a gente não sabia. E eles, pessoal da política, estavam muito acostumados a fazer as coisas. E ninguém sabe de nada, porque é lá em Brasília. Brasília é longe de tudo. Então, nunca era divulgado nas mídias. TVs abertas. Nada das coisas era divulgado. Só que era do interesse deles. E aí o povo ficava perdido sem saber de nada. Hoje a gente tem tudo aí aparecendo. E parece que é mentira. Todas essas coisas parecem que é fake news. Mas não é, né? O governo Lula pressiona o exército para punir militares e causa mal-estar. Na casa, é... Ele tá testando, né? É igual você mexe com o leão cavalo. Ele não fizer nada. Aí o cara vai só... Vai só indo mais. Vai só indo mais pra cima. Começa a pisar na brasa. Ela não queima. Continua pisando. É assim que eles estão fazendo desde o começo. Desde 2018. Ninguém faz nada. Ninguém tenta fazer nada constitucional para que seja impedido. Tchau. O que é isso?